Todo mundo me pergunta, você não tem medo? Todo mundo tem medo. Mas a gente lida com o medo como se fosse um amigo da gente. Tem que estar altamente preparado. Físico, psicológico. Medo, adrenalina. É uma mistura de amor e vida, assim. Você tá sufando aquilo ali, o oceano tá vivo embaixo de você. Cara, o surf de ondas gigantes junta um grupo de malucos que amam surfar e amam as maiores ondas do mundo. Que também são altamente preparados pra isso. É muito extremo. Você tá lidando com situações extremas, com ondas gigantes, com um mar turbulento, com ondas vindas de todos os lados, com vento. E isso tudo só vai deixando mais difícil e mais perigoso. Nisso aí leva que o medo aumenta. Porque o meu esporte é uma junção de tudo, assim. É meio que... Você não pode entrar em pânico. Se você entrar em pânico, você morre. Cara, preparação física é essencial. Na verdade, o surf de ondas grandes, ele requer muito força muscular. Não força muscular, ah, você é um cara gigante marombado. Não, não vai ser. Você tem que estar muito forte, muito rígido, com seus músculos meio que quase blindados, vamos falar assim. Porque na hora daquela pressão, daquele soco que você toma da onda, cara, você tem que estar muito forte, muito pronto pra aquilo acontecer. E o yoga é meio que um complemento, é meio que o finish ali, sabe? Aquele controle da mente, aquele controle da ansiedade. É que você consegue controlar todos os seus músculos, o corpo, saber a hora de relaxar, saber a hora de contrair. Isso tudo assim, o yoga ajuda muito. Porque eu como sou hiperativo, ansioso, quando eu consigo controlar minha mente, tudo dá mais certo. Mas a área é bizarra, assim, a parada é muita onda. Tipo, é um oceano, assim, muito ativo. Então a gente já vai pra lá meio que com essa certeza que a gente vai pegar outras ondas e vai conseguir treinar em várias condições. Quando a gente faz aquele treino, é um pouco do que a gente vive lá embaixo. Porque a gente desce com tudo, entra água no nariz, toma pranchada na costela. Então você tem que estar sabendo lidar com tudo. Você tem que estar com tudo set up, com o físico, com a apneia, pra ter um psicológico blindado e não poder entrar em pânico. Cara, minha conexão com o Burley entrou, começou há muito tempo atrás, no México. E sempre que eu tô com ele, eu me sinto muito seguro, muito confortável. O que me acontecer, ele vai estar ali pra me salvar. Eu vejo que o Lucas chega numa fase onde eu tô mais maduro, tô mais preparado. E ele vem com outros desafios e afim de evoluir também. É difícil, muito mais difícil do que pegar a Nazaré gigante e fazer a performance que ele faz. Mas é um caminho que deve ser trilhado por todos nós. O Yellow Call, ele vem quando tem um suel no mapa. A gente já avistou um suel no mapa. Cinco dias antes desse suel, eles dão um Yellow Call. Olha aqui, toda hora tem um suel na Irlanda, toda hora. Deram um Yellow Call, a gente já começa a organizar tudo. Ver onde você tá, ver com quem, com prancha que você tá, com equipamento que você tá. O que que eu preciso? Logística total. Pum, organizou logística? Aí agora é a hora de acalmar. A hora de botar a cabeça dentro de você, pensar em estratégias, ligar pro seu técnico, falar com ele. E se conectar com você, né? Se conectar muito com o que você quer. Quando dá o Green Call é quando confirma todos os números do suel, quando tá o suel sólido, indo pro lugar certinho no mapa. Então, o Green Call é a hora de você comprar o seu voo e começar a meditar, começar a se preparar, começar a fazer a Yoga. Treinar menos, manter o corpo pronto pra aquele momento. Poupar a sua energia, juntar tudo que você tem, porque a hora é tudo ou nada. Cara, quando chega na hora H, é a hora que o coração bate muito forte e que você sabe que tudo que você treinou vai entrar naquele momento. Você tem que estar pronto, com o seu equipamento pronto e sabendo que você tá ali pra ganhar. Tá ali pra fazer o seu melhor. Com certeza ali, quando a gente chega na praia, olha aquele oceano gigante. Do jeito que esteja, com vento, sem vento, ruim, bom. A gente sabe que a gente tem que pra guerra. É a hora que o coração bate forte e você sabe que chegou a sua hora. Vamos lutar!